Caramba, eu não fazia ideia de nada disso. Tem muita coisa que precisa avançar na realidade das mulheres transexuais e das travestis. Churros, você concorda? Bom, agora esse negócio de homem trans aí não dá, né? Agora virou... Eduardinho! Ih, lascou. Não, 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 não! E aí, trouxa? Nossa, como você é bonzão, hein? Que saco! De novo, não! Vou levar isso como muito obrigado. Ih, que que é? Vai me dizer que você é homem trans. E aí, ô sapatão? Vai ficar falando que é homem aí, hein? Uhum, sou Ariel, do canal Ariel Modara. É todo mundo youtuber nessa palhaçada? Se é homem tão fastio de pé, quero ver, bota pra fora. Vai, ô mulher macho! Vem cá, você não vai fazer ele parar? Cara, eu cresci nessa escola, essa é a realidade dos meus dias. Se fosse eu, eu já tinha parado de estudar. E é por isso que é tão difícil o acesso das pessoas trans à educação. Isso não é só bullying, isso é transfobia. Dá só uma olhada nesse vídeo aqui. Essa cena é comum nas escolas brasileiras e isso precisa acabar. O nome disso não é bullying não, viu? É transfobia. Pra conversar comigo hoje sobre isso, temos aqui o Miguel Marques, que é youtuber e estudante de psicologia. E o Luca Najar, que também é youtuber e veio direto de Minas Gerais. Dos pão de queijo. Dos pão de queijo. Ô Luca, por falar em Minas, como é que foi na escola pra você? Por ser. Por ser. Por ser. Já o sotaque pega, né? É gostoso. A escola eu acho que é o lugar mais cruel que a gente vive, né? Na verdade. Eu acho que até por isso, de certa forma, foi uma aceitação tardia à minha transexualidade. E a minha infância foi numa escola particular extremamente burguesa. E assim, tanto dos alunos quanto dos professores, tinha uma pressão muito grande de me forçar a ser algo, entendeu? Sim. Então, eu passei a minha vida inteira vivendo uma vida que não era minha. A minha infância inteira, aliás, né? Passei a minha infância inteira vivendo uma vida que não era minha, né? Eu fui ter amigo quando eu entrei no ensino médio. Eu passei a minha infância sem amigos nenhum. E depois que eu me assumi trans e fiz o canal no YouTube, vários deles vieram me procurar e pedir desculpa por tudo que falaram e fizeram comigo. Como que foi com a sua família? Foi mais tranquilo? É, não. Assim, eu sou muito privilegiado, né? Então, na minha família sempre tudo foi muito tranquilo. Assim, eu tenho um convívio ótimo com meu pai, com minha mãe, com minha irmã. E eles sempre me respeitaram muito e sempre me apoiaram muito quando aconteceu qualquer coisa. Eles iam na escola e me defendiam. Ah, é legal. É, eles são incríveis. Massa. Miguel, no seu caso a sua mãe não aceitava e você passou uma situação muito traumática em casa. Homofobia é difícil, lesbofobia é difícil, mas a transfobia é osso, entendeu? Aí o bicho pega, né? Como foi a sua saída da casa da sua mãe? Então, voltando ainda um pouco para essa parte da infância, minha mãe por seguir muito o que a Bíblia diz assim, literalmente, né? E uma frase que eu não esqueço que ela fala, né? A gente tem que educar o filho com vara. E aí assim, ela educou com vara mesmo. Assim, diariamente, desde a minha infância. E eu te digo, eu não me lembro de um dia na minha vida, até quando eu saí de casa no terceiro ano do colégio, que eu não tenho apanhado. E eu não pudei ir para o hospital, porque ela me trancava praticamente em cárcere privado dentro de casa. E aí chegou um ponto que ela chegou para mim e falou assim, a gente morava em uma casa de andar e tal. Ela falou assim, qualquer dia desse eu vou te empurrar aqui da escada e ninguém vai saber quem foi que te matou, porque eu vou falar que você tropeçou e caiu. E aí só te enterra mesmo. E aí você escutar isso da sua própria mãe, sabe? E aí sair de lá com a ajuda de uma menina que eu conheci pela internet, que aí a gente começou a namorar. Eu morava no interior da Bahia, ela morava em Salvador, na capital. A gente conversa sobre isso e eu fico muito emocionada, assim, porque o menino tem o coração de ouro, assim, tipo, é um rapaz maravilhoso e eu fico pensando em tudo que ele passou, sabe? E é um sobrevivente, né? Ele mantém todo esse amor no coração com toda essa história, né? É engraçado que às vezes não são só as pessoas de fora, né? Nós mesmos trans não conhecemos nós mesmos, sabe? Mas quando eu me entendi trans, eu acho que o que eu mais queria era tirar os seios, assim. Vocês também, vocês fazem uso de um hormônio, né? Da testosterona. Como que é essa parte dos hormônios? Eu tive que começar sozinho, né? Porque se negam, né? Os médicos se negam a acompanhar, então eu comecei só e até hoje eu tô só. Sem acompanhamento médico? Sem acompanhamento. Então, assim, o que que eu faço? De vez em quando vou, faço exame pra ver como é que tá, mas eu praticamente sou meu próprio médico. Você faz acompanhamento? Eu faço desde o começo. Que eu fui numa psicóloga e eu faço acompanhamento com endócrino, eu vou no endócrino todo mês. Você, então, é a pessoa que tem o atendimento que todos os homens trans deveriam ter. Deveriam ter. Que não é realidade justamente porque o lugar onde as pessoas estão sofrendo é dentro de casa, que é quem consegue te assessorar e te amparar nesse sentido. Exato. Eu falo assim, a maior dificuldade pra mim hoje é ir na ginecologista. Imagina. Todo mundo que tem uma vagina, que seja homem ou mulher, tem que ir na ginecologista, mas aí o pessoal já me passou várias. Eu fiz um vídeo pedindo, mas mesmo assim eu falo, acho que ainda não vou, né? Porque a gente tem esse receio dos próprios médicos também não entenderem, não acolherem a gente, mesmo com todas as ajudas, eu imagino sem o apoio, assim, as coisas vão só piorando. Pois é, o Miguel veio pra São Paulo pra fazer a esterectomia. Então, a esterectomia é a retirada dos órgãos internos reprodutores, né? Que mulher cis pode fazer também, né? Normalmente são elas que fazem, né? Exato. E os homens trans, eles não necessariamente tem que fazer. A não ser que queiram, né? Ou por algum problema de saúde, que no caso o hormônio estava afetando a minha saúde nesse sentido. E aí eu era o único homem, né? E ao mesmo tempo foi uma forma de reeducar aquela galera também, né? Queria saber quanto custa tudo isso. Porque a gente tá brincando aqui, ah, nossa, vamos lá, tira seio, vamos lá, faz não sei o quê. Quanto é, hoje em dia no Brasil, pra você conseguir fazer a mastectomia masculinizadora? Vai ser em torno de uns 10, 12 mil, a mamoplastia, a mastectomia, como queiram chamar, e a esterectomia seria em torno, acho que de uns 15 mil. E pra conseguir pelo SUS? Aí, você entra na fila e espera 10 anos. É? O SUS tem uma política lá que pra você ser considerado trans tem que ficar 2 anos. É. Né? Então assim, aí você fica 2 anos fazendo acompanhamento psicológico, aí depois de 2 anos... Só pra ser considerado... É, pra alguém garantir que você é trans, assim, né? Então, alguém fica lá 2 anos te vendo e fala, não, realmente, esses 2 anos você não desistiu de ser trans, então acho que isso é. Uhum. E a gente tem uma outra cirurgia que é a faloplastia, né? Uhum. Também que é trocar o órgão genital, né? Transformar a vagina em um pênis. Uhum. Aí essa cirurgia no Brasil, ela existe, mas ela é considerada experimental, né? E fora, ela já é feita há mais tempo e é uma cirurgia bastante cara. Bastante cara e que ainda tem um resultado tanto precário, né? No sentido de... Tanto estético quanto funcional, né? E os documentos? Vocês, enfim, tem todo aquele problema com documentação. Conseguiram retificar? Como que é o processo também? É um processo demorado, rápido? É de fácil acesso ou não? Em relação a tempo, depende se você também vai pelo particular ou público, né? Como sempre. É uma coisa que chama classe. É aqui. O meu processo demorou cerca de 2 anos, porque ficou praticamente um ano parado, porque a defensora, enfim, não queria trabalhar, praticamente. E tem que ficar no pé, né? Esse ano foi sair e aí só saiu com o nome. Agora eu tô esperando o sexo. Então, isso... Ó, quando a galera pensa, a galera cis, pensa assim... É, ai, retificou o nome. Parece que assim, pegou outro com os documentos. Mas não, são dois processos. Um pra nome e um pra sexo. Porque como são competências diferentes, aí depois a gente pede a de gênero. E é um processo caríssimo, porque o Miguel, por exemplo, você teve que refazer todos os documentos. Então, você paga a taxa, 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 pra tá lá Miguel Marques. É, agora eu vou ter que refazer tudo só por causa do sexo. Pra mudar de um F... Pra um M. Pra um M. Só isso aí. É... 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 Tirando dúvidas mesmo. E até se desconstruindo, né? O que que vocês sentiram no convívio social que... Que... Que mudou, assim? Tipo... As pessoas têm uma forma de tratar diferente? Total. De respeito, né? De respeito? Sim. E a diferença extrema que é do homem trans pra mulher trans travesti socialmente, entende? Uhum. Do respeito que a gente tem. A gente tem a imagem do que... Do poder, né? Que é a masculinidade, né? Então, a gente é respeitado, consequentemente. E aí, eu comecei a questionar várias coisas e é aí que eu fui construindo a minha masculinidade sem a parte do lixo, né? Do lixo. Ao menos eu tento, né? Ser o melhor que eu posso ser. E ainda assim eu sei que eu tenho minhas falhas. Porque o machismo aí, enfim, toda essa podridão aí que ensina pra gente é tão forte que a gente se pega às vezes, né? É enraizado, né? É enraizado que a gente se pega ainda com esses restícios na gente, né? Sim. A gente vai girar a roleta agora pra ver qual segmento que vai perguntar a pergunta final especial pros nossos convidados. Vamos ver? O VGB é em bissexuais! Vamos lá, então, nossa pergunta especial. Oi, pessoal do canal das Bi. Tudo bem com vocês? Aqui é a Mari Morena. Eu tenho um canal aqui no YouTube que se chama Mari Morena. E a minha pergunta pro Luca e pro Miguel é Como vocês lidam com pessoas que foram transfóbicas e que depois vieram pedir perdão? Um beijo. Eu lido muito bem. Na verdade, eu fico feliz quando isso acontece. Porque eu acho que, pelo menos, despertou, né? Começou a ter consciência do que fez. Eu acho que isso que vale também, né? E eu costumo ser muito tolerante também. Eu acho que intolerância não vai levar ninguém a nada. Porque eu vivi a intolerância e eu sei que não leva a nada. Então, eu procuro retribuir de forma diferente, entendeu? Com muito amor, né? Com muito amor. E por isso que eu sou, assim, sensivelzinho do jeito que eu sou. E você, Luca? É, concordo total. Acho que, assim, as pessoas, às vezes, não têm a mesma vivência, não têm as mesmas experiências. Nós, pra chegar aqui, a gente também percorreu um caminho onde a gente não sabia de nada. Então, é super válido. E é muito bom quando você troca uma ideia e a pessoa vem e fala, Nossa, que legal, sabe? Que bom que você tá feliz. E, nós, arrependo de tudo, etc. Então, é... Eu acho que o caminho é esse mesmo. A ideia, eu acho, das pessoas que buscam uma certa militância é mostrar mesmo o quanto foi errado e que nunca é tarde pra mudar, né? O amor tem que ser maior do que o ódio. Com certeza. Com certeza. Sino embaixo. Um amor verdadeiro supera qualquer entendimento, né? Com certeza, Miguel. Eu quero agradecer muito vocês dois. Vocês são gostosos, maravilhosos, apetitosos, tudo de bom, entendeu? Luca, Miguel, quero te agradecer especialmente por ter entrado na minha vida sete meses atrás e ter mudado a minha vida. Você sabe o quanto eu sou grata a você por tudo isso que tá acontecendo. E eu você também. E você sabe que você ajudou muito a minha família, ajuda até hoje. E eu não tenho nem palavras pela gratidão que eu tenho. E vocês a mim também. Por você, viu? Ai, difícil. Vamos lá. Gente, nunca é tarde pra mudar. Perdoe, perdoe, perdoe e ame. Ame a sua família. Eduardo, começa a amar também o que você tá precisando, amor. Escuta a sapa madrinha um pouquinho e traz um pouquinho mais de amor pro seu coração, querido. Um beijo. Gente, eu fiquei realmente tenso com a transfobia que o Ariel enfrenta todos os dias. Acho que vou deixar uma mensagem lá no canal dele. Ariel, mil desculpas. Agora eu entendi que mulheres transexuais, travestis e homens trans sofrem transfobia. Na realidade, é tão fácil de entender. Dividindo assim, preto no branco, tudo fica mais fácil. Mas só faltava aparecer uns tons de cinza aí. Você nunca ouviu falar em pessoas não binárias, não? O que que custa ficar de boca fechada? Eu já nem me dou o trabalho de espenhar. Se você quer saber o que vai acontecer com o Eduardo, se inscreve aqui no canal das Bia, ativa o sino pra receber a notificação do próximo vídeo. Ah, e não foi só o Eduardo que ficou mal, não, né? De tratar o Ariel daquela forma. Ai, gente, eu tô mal. Aqui é a Tia Maica. Olha só, mesmo atuando, esse negócio é horrível. A transfobia de ter fobia, homofobia, ninguém merece. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Era atuação, mas a transfobia é real. Faça também você um vídeo com a hashtag orgulho de ser e compartilha todo o seu orgulho. É isso aí, Ariel. Você é maravilhoso. Beijo, gente. Beijo, se inscreve. Tchau, tchau.